E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera, mas o vídeo de hoje tá triste, eu fui invadir aqui, fui participar desse evento aí dos camarada lá galera, pô deu os itens lá, eles ficaram satisfeitos, mas vieram aqui galera e fizeram a limpa, fizeram a limpa, fizeram a limpa, na capa do meu vídeo aí tá os itens que eles roubaram, beleza galera, roubaram muita coisa aqui, sacaneou bonito o Tubarão galera, sacanearam bonito mesmo o Tubarão aí ó, olha aí, mas fazer o que galera, fazer o que, é assim né, o jogo é assim né, a gente tem que participar aí, beleza, eles levaram somente item top cara, deixaram as paradinhas pra trás aí, muquiraninhas eles deixaram pra trás, beleza, então galera, eu vou fazer o seguinte aqui, Eu vou fazer umas machadinhas aqui pra poder levar lá galera, eu vou ver se eu consigo fazer uma machadinha aqui pra poder levar lá, vamos ver se tá aqui madeira aqui ó, não devo nem ter madeira pra poder fazer a machadinha galera, vamos colocar pra lá essas paradas aqui, vamos levar um rachacuca desse aqui, pra gente poder fazer uma paradinha da hora lá né, eu vou deixar essa roupa aqui galera, porque de repente eu vou precisar lá, deixar essa comidinha aqui, beleza, o boné não, o boné fica aqui, vamos ver se a gente consegue construir a machadinha aqui, Vamos lá, vamos ver aqui ó, a machadinha a gente consegue construir uma machadinha só, porque nós não temos madeira né, vamos ver se tem aqui madeira aqui, aqui tem tábua, vamos ver se eu guardei madeira aqui, não guardei madeira aqui, eu vou vir com a glockzinha aqui galera, vou botar essa parada aqui pra equipar aqui, porque eu já vou violento naquele escandango lá galera, eu já vou violento lá no, será que vai dar? Não sei, agora tô na dúvida se vai dar, beleza, vamos ver se a gente consegue pelo menos mais uma madeirinha aqui, pra gente poder fazer uma machadinha, galera, eles vieram aqui, eles mataram até os animais de estimação que tinha aqui galera, eles destruíram tudo, 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 é porque eu entrei no jogo cara, aí perdi as paradas ali, mas mó covardia que eles fizeram aqui galera, mó covardia mesmo, quero pegar mais uma madeirinha aqui, não sei se tem galera, não tem madeira aqui não, nós fizemos as paradas todinhas aqui, Eu acho que antes de eu ir pra lá, tem pedra né galera, pedra sei que tem, antes de eu ir pra lá, eu vou dar uma farmadinha aqui, deixa eu só ver meu item aqui, pá, pistola, pá, vamos deixar de uma machadinha aqui, chapéu ó, vamos ter que usar o chapéu aqui, tá vendo aí ó, já tô um surradão galera, nós, pra invadir lá vai ser carne de pescoço, então é melhor ir com, com outro rachacuca lá, que aqui a gente, não tem, miséria de item não galera, não tem miséria de item não, beleza, vamos no vingar galera, vamos no vingar, Porque a cobra vai fumar malandro, a cobra vai fumar que o tubarão ficou boladão com eles, é, é, vamos ver aqui ó galera, que aí dá pra gente poder fazer aqui, eu vou levar essas roupas aqui mesmo, ó, tem outro balão aí, levaram minhas comidas todinhas, vocês lembram a quantidade de comida que tinha ali galera, complicada, pô, o tubarão tá tristão com essa parada aí ó, vamos usar aqui ó, vamos usar duas cenouras aqui, beleza, show, vamos ficar 100% aí galera, e vamos lá galera, vamos invadir o camarada lá, beleza galera, vamos bater aquela meta de like aí, conto com o apoio de vocês aí com aquela meta de like, valeu? Então vamos que vamos galera, vamos entrar primeiro aqui na, na floresta dessa daqui, pra gente poder fazer uma remachadinha aqui, depois a gente pega e deixa uma remachadinha lá, vamos ver né galera, se a gente consegue alguma coisa naquela, base do camarada lá, vamos colocar aqui, vamos botar um correr aqui, estamos com 100%, ó lá, Del, level, é, Mi, de level, é, deve ser uma porcaria dessa daí, malandro, desculpa aí se algum inscrito meu não quis falar porcaria o nome, mas é porque é complicado mesmo o nome, beleza? Vamos só dar uma farmadinha aqui pelas laterais aqui galera, vamos pegar umas pedrinhas aqui, vamos pegar umas madeiras aqui, pra gente poder fazer a nossa, aquela fruta aí vai chamar a atenção do zumbi, eu não quero chamar a atenção do zumbi, beleza? Vamos pegar aqui a madeira aqui, show, vamos pelo miudinho aqui pelas laterais aqui galera, de boa, no miudinho aqui ó, madeira aqui pra gente aqui, vou pegar o máximo que puder de madeira aqui, pelas beiradinhas galera, vamos pegar a pedra também, vamos abaixar aqui que a gente pega essa pedra aqui ó, aí ele veio, vamos lá, toma, toma, esculacha logo ele então, vamos pegar essa fruta aqui galera, vamos pegar essa fruta aqui, não, caraca malandro, os zumbi estão de escolta parceiro, porra, estranhão hein, vamos lá, vamos lá, vamos pegar as pedras aqui, beleza, que lá a gente vai fazendo as machadinhas né, madeira veio até demais né galera, madeira veio até demais, mas tem uma pedra aqui ó, porra, ia chamar a atenção daquele puta ali, beleza, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui, beleza, 12, dá pra fazer umas 3 machadinhas ali, pedra tem bastante né, vamos lá, vamos lá que... Já quero invadir aquele candango ali, eu quero madeira cara, quero madeira, essa madeira que a gente tem aqui já dá já, beleza, eu tenho 2 machadinhas ali, um meia boca, um pronto, vamos invadir lá, vamos ver se a gente consegue recuperar algumas coisinhas cara, eu tô pensando seriamente, se eu vou aceitar, galera, se eu vou aceitar... É... O novo evento né, que vier, ele vem de, se eu não me engano, vem de 3 em 3 dias tá galera, galera, pô, já passou 3 dias, não vem na minha base, espera um pouquinho galera, espera um pouquinho, porque eles vão aparecer tá galera, eles vão aparecer de boa, eu tenho que ver uma paradinha aqui, vamos ver aqui ó, como é que eu tô aqui, pá, beleza, vamos fazer logo uma machadinha aqui ó, vamos fazer outra machadinha aqui, beleza, show de bola, só pra ver, nem vi a base do camarada aí, e... E eu não sei, ah, eu pensei que o controle tinha bugado aqui ó, ah, os cachotes tudo aqui pra gente abrir ó galera, é, pelo menos isso, vamos dar uma olhada aqui na base dos caras, ó, banho ácido, beleza, tem até o gerador cara, já dá pra gente roubar o gerador dele né, ia ser massa, ah moleque se dá pra roubar o gerador dele, ia ser top, ia ser carne de pescoço aqui, beleza, o que que tem aqui? E olha lá, nunca tinha reparado essa parada aqui por trás não, tem uma piazinha ali né, cara, juro que eu nunca tinha reparado aquilo ali, hehe, vamos dando a volta aqui por todos os cantos aqui, pra gente ver se a gente consegue alguma coisa boa aqui, vamos entrar aqui, beleza, show, é, tem uns cachotinhos maneiros aqui hein galera, vamos clicar aqui nesse cachote aqui, vamos ver qual vai ser, vamos ver aí, beleza, rapaz, olha isso, moleque, aí sim garoto, Aí sim, caraca moleque, vamos jogar pra cá, vamos jogar pra cá, vamos equipar logo com essa bota aqui, carne de pescoço, vamos deixar essa paradinha ali, moleque doido rapaz, pega a comida aqui ó, pega a comida aqui, hahaha, eu não posso usar arma galera, eu tenho que usar essas armas aqui ó, galera gostei, gostei muito dessa parada aqui, muito mesmo, depois a gente vem aqui de novo tá galera, vamos abrir esse outro baú aqui, vamos ver, Que isso moleque, aí, topzera mesmo, essa daqui a gente não curtiu muito não, beleza, vamos ver aí se vai vir, controle tá meio bugado aqui hein galera, tomara que não fale na hora que eu estiver lutando com os, com os zumbis ali né, que aí vai ser osso né galera, aí não veio nada aqui ó, será que vem, veio zumbi aqui ó, já vamos trazer eles pra cá aqui ó, caraca moleque, show, Pô, a nossa roupa aqui é fuleirinha galera, fuleirinha, então a gente tem que ficar esperto aqui hein, olha isso, caraca tá, tá saindo do mapa, toma, hahaha, sem roupa aqui vai ser osso hein, outro, derrubei outro, Outro, ah moleque, aí sim garoto, esse não, esse a gente não derruba não, hahaha, capotou garoto, caveirão ali, ahn, por que tá fazendo esse barulho, e ela, o racha cuca faz barulho, é, não sabia não, não sabia que o racha cuca fazia barulho não, vamos ver aqui ó, Faz barulho galera, mas, vamos ver se sobe, ah, não sobe não galera, não sobe não, dá pra, beleza, 97 aqui, ó, um vai cair aqui, ah, tem comida, comida tem de sobra ali galera, comida tem de sobra ali, beleza, arrancamos as pernas dele ali, não sobe, tá vendo, a parada ali, aparece ali, parece que ia subir, Mas não subiu não, beleza, vamos fazer o seguinte aqui, vamos, vamos ver aqui, vamos jogar meu prato de cenoura pra cá, beleza, vamos comer essas cenouras aqui, vamos lá, vamos ficar full aqui garoto, ficamos full, tá bonito, tá bonito galera, tá bonito, vamos equipar aqui ó, não, a bota não, calça, beleza, deu uma melhoradinha né galera, deu uma melhoradinha, beleza, Vamos ter que usar esse racha cuca aqui agora galera, esse racha cuca aqui agora, vamos ver aqui ó, vamos deixar dar uma ajeitada aqui no nosso controlezinho né, tem as paradinhas aqui ó, bauxita, bauxita não, esse daqui é bauxita, esse alumíniozinho aqui, beleza, vamos jogar pra cá, vai ser tênis pra cá galera, tem comida pra caraca aqui galera, isso é muito bom, comida, a gente precisa de comida, a verdade é essa, Vamos com o cenoura ali, 15 de cenoura, é uma boa, vamos abrir aqui esse caixote aqui, vamos ver se vem coisa boa nesses caixotes aí, caraca, aquele ali veio mais arma maneira, gostei, senti firmeza ali, olha isso, topzera, caraca, 21 cartões vermelho galera, 21 cartões vermelho, chapéu nós temos? Não temos chapéu, olha isso aqui galera, olha isso aqui cara, Vou deixar aqui no lugar desse racha cuca aqui, 8 cartões verde, vamos jogar pra cá, cenourinha aqui pro papai, beleza, essas armas aqui, eu não sei se é viável a gente pegar agora, beleza, vamos lá, vamos ver aqui galera, vamos ver aqui se a gente abre um outro caixote aqui, ficar esperto aqui na nossa comida cara, eu acho que eu vou meter um pratinho de cenoura aqui, galera, vou meter um pratinho de cenoura aqui, beleza, show de bola, caraca galera, muito top galera, muito top mesmo, vamos abrir esse aqui, Será que a gente consegue abrir tudo ali cara, não sei não hein galera, beleza, vamos ver aí ó, não veio não, não veio, o que que veio aqui nesse, o que que veio nesse baú aqui, vamos ver aqui ó, ó, kit médico galera, kit médico aqui, topzera aqui ó, atadura, vamos deixar por enquanto essas paradas aí, beleza, por enquanto vamos deixar aqui, pegar esse kit médico aqui, beleza, atadura no lugar de que cara, vamos deixar aqui por enquanto, Deixa aqui por enquanto, beleza, vamos abrir esse outro baúzinho aqui, rapaz, já aí, levaram bastante coisa nossa, mas não estamos recuperando aquelas paradas aqui, outra pistolinha aí ó, tá vindo zumbi aqui galera, tá vindo zumbi aqui, beleza, ele está vindo de molão aqui ó, tá vindo de molão, beleza, corre, 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 que esse daqui é carne de pescoço, beleza, já destruímos um, galera, A gente não pode tomar porrada dos gordões cara, esse que é o grande detalhe da parada aí ó, caraca, joguei longe de ele, joguei longe de ele, cá moleque, ó aquele gordão ali, hi 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 moleque, corre tuba, corre tuba, Porra, aquele ali ainda tem vida cara, 90 de vida aqui ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, toma parceiro, subimos de nível, se eu soubesse eu não tinha nem comido, não tinha olhado ali, Vamos lá, mete o pé aí tuba, mete o pé aí, come a paradinha aí, come outro pratinho aí, show, Boa, vamos lá, vamos lá, a porrada vai comer aqui galera, já fiquei sem roupa cara, isso que complica galera, sem roupa aqui ó, quando você é um nível baixo, não tem como, Pô, ele está com pouca vida, aí sim galera, aí sim, estão com pouca vida, deu ruim malandro, deu ruim, Ah, o mais forte deles eu derrubei ali, ah, derrubei um aqui ó, agora está só eu e ele aqui ó, mano, mano aqui galera, beleza, sacote ele, Ah, show de bola galera, show de bola, eu quero ver como é que eu vou pegar essas paradas todas aqui hein galera, olha isso, Outra glockzinha ali cara, glock até glock né galera, não tem como deixar para trás, vamos pegar essa cenoura aqui ó, Quer ver? Vamos pegar, botar esse pratinho de cenoura aqui, beleza, show, 11, tem que ficar ligeiro né, nossa arma está acabando aqui, Toda vez que eu mexo no mouse ali, agora eu me liguei, quando eu mexo no mouse, o meu controle ele sai galera, o meu controle ele sai, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui, aqui tem kit médico aqui, tem comida, tem 10 carnes secas, vamos lá, vamos abrir o de cá galera, vamos abrir o de cá, Tem muita coisa ainda antes de vir o big one né, então a gente está de boa cara, a gente está de boa aqui, vamos ver aí ó, Rapaz é muita arma galera, é muita arma, vamos equipar aqui, beleza, podia vir mais coisa aí para a gente poder equipar né galera, Vamos ver essa paradinha mais top aí, vamos lá, vamos equipar moleque, vamos ver, deixa aí, vamos pegar a katana né, É que a katana é top hein, galera, eu não sei nem o que farmar aqui galera, na moral, pega aí, pega aí, katana cheinha cara, cheinha mesmo, Olha isso, racha a cuca cheio, está bonito galera, vamos esperar só o zumbi vir aqui, não veio não, Rapaziada, joga para cá, cara, esse nailo aqui, essas paradas aqui agora para mim não vai ser necessário né galera, Cara, estou com muito item top cara, muito item top mesmo, é muita coisa cara, vamos abrir aqui galera, vamos abrir aqui, Se Deus quiser aí, sei que vai vir mais zumbi né galera, abrindo aqui, eles vão vir ó, veio um montão aí, Beleza, agora veio os grandões ali ó galera, caraca galera, será que a gente vai conseguir? Sei não hein galera, Caraca malandro, eles estão batendo doido hein, Ih, acho que não vai dar não a comida hein, Eu acho que a comida não vai dar hein galera, vou ter que ser rápido aqui que eu estou, Eles não estão pulando, se eles pulassem né galera, aí ia ser top, ia ser topzera, Cinco pitzinhas ali ó galera, Quatro, rapaz, os gordões correm mais do que eu mano, Travou aqui o controle, não, meu Deus do céu, Arranquei o cucurucu ali, mas eles me bateram galera, vou tentar ganhar, ganhar uma distância deles aqui, Para poder, Comer hein galera, Entendeu, estou com duas aqui de comida aqui, Apesar que eu já peguei bastante coisa tá, O controle está meio bugado galera, Come aí, Tem muita vida os caras, Muita vida mesmo, Vem filhote, vem, Beleza, mete o pé aqui ó, come aí ó tuba, come aí, Come aí parceiro ó, Não pode dar uma hora de morrer né tuba, O ruim que eles estão vindo junto lá, A porrada deles, Show, Aí sim parceiro, Assim ó, A gente vai matando eles aqui ó, De boa aqui ó, Já arrancamos a cabeça de dois, Show, Ah moleque, Ficou por um tris ali galera, Ficou por um tris, Vamos comer aqui a paradinha aqui, Show, E agora a gente vai no último baú lá, Se a gente abrir o último baú galera, O big one vem, Então vamos ver o que a gente vai pegar aqui ó, Outra glock, Outra glockzinha aqui, Beleza, Vamos pegar a água, Vamos pegar essa fita aqui, Fita a gente precisa, Apesar que a fita a gente consegue de boa, Vamos lá, Vamos abrir esse baú aqui ó, Vamos comer ó, Vamos comer aqui ó, Show de bola, Vamos comer, Comida a gente não precisa muito, Comida, Essa atadura aqui é importante cara, Eu vou tirar a fita, E vou meter a atadura, Beleza, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Esses cachotes aqui, Caraca, Esse facão aqui é top galera, Esses facão aqui é top, Acho que também tem kit médico, Ih moleque, Agora estou na dúvida galera, Estou na, Vamos ver nossa katana, Nossa katana está meia boca, Vamos trocar aqui, Beleza, Show, Fizemos uma boa, Uma boa troca aqui, Vamos lá, Vamos descer aqui, Vamos descer aqui, Pá, Porque tem os cupons né galera, Tem os cupons aqui, Para a gente poder pegar, Beleza, Vamos ver aqui ó, Vamos jogar para cá, Porque tem a cenoura ali, Aí eu vou fazer essa paradinha aqui ó galera, Ó, Beleza, Caraca, Eu comi a cenoura, Malandro, Parão burro para caraca, Vamos ver aqui, Aqui não, Aqui não, Aqui tem os cupons verdes, Que eu tenho que pegar né, Cupons verdes né, Cupons amarelo, Verde, Vermelho, Caraca galera, Muito top isso galera, Muito top mesmo, Tem aquelas armas ali, Beleza, Aqui, A gente não, Não vamos levar essa comida, O que que a gente pode fazer aqui ó, A gente pode levar a carne seca, E deixar a cenoura galera, Deixar a cenoura, Beleza, A gente pode fazer isso, Isso mesmo, E aqui a gente pega o cartão, Come a parada todinha aí, Show, Agora a gente vai lá embaixo lá, Aqui tem, Meia boca, Pá, Tem aqui, Beleza, Beleza, Aqui tem o que, Não tem nada de bom, Vamos ver esse caixote aqui, Também não tem nada de bom, Vamos abrir esse caixote aqui, Vamos meter o pé galera, Vamos abrir esse caixote aqui, Vamos meter o pé, Ó, Ó lá, Vamos ver se o Big One vai vir, Ih, Mete o pé aí galera, Agora encerra o vídeo, Valeu, Tamo junto, Abração, Fui,